A polícia do Maranhão está procurando uma quadrilha de roubo a carros que agia em seis estados. O mais curioso nessa história é que os bandidos vendiam esses carros roubados pelo preço de mercado e até por financiamento bancário. A reportagem é de Sidney Pereira. Os ladrões forjam documentos, adulteram a identificação dos veículos e vendem a preços de mercado numa manobra para enganar as vítimas. As quadrilhas estão vendendo veículos roubados com financiamento bancário e prazos a perder de vista. Quando o comprador percebe o golpe, já é tarde demais. Seu Paulo deu 20 mil reais de entrada e há quatro anos vinha pagando prestações de 1.700 reais pela compra desta caminhonete, que foi apreendida pela polícia. Eu pago para o banco, bora o depósito na conta e eles vêm e sacam o dinheiro da conta. Só que ele está pagando a prestação de um carro clonado. Ou seja, ele recebeu a promessa de ao final do financiamento ter o carro transferido para ele. Ocorro que isso não vai acontecer, porque esse veículo com essa placa está rodando naturalmente, normalmente na cidade de origem. Policiais de seis estados estão na operação. Em uma semana, 87 veículos foram apreendidos e 77 pessoas foram ouvidas pela polícia e vão responder ao inquérito porque estavam com o veículo roubado. A polícia civil deve continuar as investigações e devolver os carros roubados aos verdadeiros donos. Esses veículos passam muitas vezes por Detran e por Ciretran e acabam recebendo a aparência de veículo legal. A Polícia Rodoviária Federal do Maranhão vai investigar o envolvimento de agentes públicos e das instituições bancárias nos crimes. O Detran do Maranhão disse em nota que eventuais irregularidades detectadas com participação de servidores estão sendo apuradas em processo próprio.